Sejam bem-vindos, começa a partir de agora mais um programa A Voz da Informação. E o nosso convidado de hoje é o Diego Nunes, ele que é articulador do CERUNICEF na cidade de Itapédi. E no programa de hoje estamos aqui com o Diego Nunes, Diego que é natural da cidade de Itapédi em Pernambuco e é o articulador do CERUNICEF. E a cidade de Itapédi mais uma vez conquistou o CERUNICEF e ele está aqui para falar sobre essa conquista. Sejam bem-vindos, Diego. É um prazer conversar com você mais uma vez. Meus convidados à jornalista Cassina Lopes. Prazer também a todo dia mais um vez estar juntamente aqui com você. E fala para a gente já para iniciar sobre o CERUNICEF, para as pessoas entenderem o que é o CERUNICEF. O CERUNICEF é uma iniciativa da ONU, das Nações Unidas para a Infância, onde desde 1950 eles estão implementando ações de políticas públicas e sociais nos estados, nos países. E chegou até nos municípios, no estado de Pernambuco, onde pelas iniciativas a gente tem alcançado muitas metas. E esse serve é um reconhecimento das Nações Unidas. Ele vai trazer a garantir direitos para os municípios, para as famílias e principalmente para crianças e adolescentes mais vulneráveis. Com relação à conquista, o que é necessário para o município ganhar o CERUNICEF? O município trabalha na gestão de 2017 e 2020, nas gestões municipais e no governo. E tem os índices de indicadores sociais para serem alcançados. Esses índices são na área de saúde, assistência, educação, agricultura e esporte. E o município tem o estado de verde e 100%. Então, a ONU, eles mandam pelos ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, é a Agenda Municipal Mundial de 2030, onde eles tiram esses ODS e mandam para os municípios. Então, os municípios têm quatro anos para bater a meta em várias atividades. Nas áreas de educação e assistência do governo municipal, nós temos que bater as metas e estar 100% em verde em todas as nações. Muito bem, Diego, explica para a gente também o que essa conquista representa para o município de Itapete. Essa conquista é muito grande, porque o município foi aprovado com o símbolo internacional. Então, quer dizer que Itapete cooperou pelas políticas públicas, que trabalhou efetivamente para isso. E também é um símbolo internacional do Unicef, que não é todo mundo sempre recebe. A gente sabe que muitos municípios se inscreveram na Atenino, mas foram poucos receberem. Então, isso significa o compromisso do gestor, do prefeito municipal, dos secretários com as políticas públicas. Com relação à conquista ainda, o município tem mais dinheiro, mais recurso através dessa conquista. Eu lembro que da outra vez, se eu não me engano, ganhou o transporte. Ou seja, tem muitas vantagens, não é isso? Muitas vezes a gente não sabe, mas é muito boa para a cidade. A gente está esperando o aguardo deles, o município, para ver o que vai vir para o município que achou de recurso. De outra vez, bem lembrado, em 2012, quando alcançou, recebeu o transporte. O Havan, com mais saúde, que até hoje serve ao público que estava aqui. E também outras ações, outros recursos que beneficiam todas as áreas do município. Então, eles estão para falar qual vai ser o recurso principal que vai vir e onde vai ser colocado esse recurso. E a que você atribui essa vitória, essa conquista do Ciclo? Ela atribui, assim, primeiramente a agradecer a Deus, com todos esses buscos, com toda a dedicação que a gente tivemos. Onde nos conhece, o que eu sou, o seu ministério, volta realmente há nove anos. E quando recebeu algum vinho articulador em 2017, foi muita luta, porque muitas pessoas chegaram e disseram que a gente não ia chegar a receber esse prêmio. Porque faziam exatamente oito anos, duas gestões, que o município não tem sido contemplado. A outra unidade que foi contemplada foi na gestão de Adel, em 2012, e agora em 2020. Então, eu atribuo isso também, né? Primeiramente a Deus, agradeceria por tudo. E também ao nosso prefeito, o compromisso dele com o prefeito do município, que trouxe, fez esse compromisso com a agenda municipal de políticas públicas, que efetuou esse trabalho juntamente com o povo, né? Ele teve esse compromisso, principalmente com as crianças e adolescentes, né? Os prefeitos que aderem a isso têm que ter esse compromisso. E a gente sabe que é agro-periano, porque tem que ser um compromisso diário, de todos os quatro anos. Se o município trabalhar aos quatro anos e não tiver compromisso com a agenda municipal, infelizmente não recebe. Mas eu atribuo também ao prefeito Adel Moura, que trabalhou muito com isso, se esforçou bastante, nos ajudou muito. E também aos secretários municipais, ao governo municipal, à sociedade civil, a todos que nos ajudaram para essa eleição, né? E isso foi um grande emprego que Itapetim recebeu. E hoje a gente está mais uma vez nas Nações Unidas. Estamos mais uma vez, o município está contemplado para a gente chegar e falar em Itapetim, e estar lá na lista dos municípios certificados e aprovados pelas Nações Unidas. Porque eu acredito que seja um trabalho realmente em equipe, que envolve todas as secretarias. Não adianta a Secretaria de Educação se esforçar, se a de saúde não se esforçar, não é isso? Tem também a ação social, infraestrutura, ou seja, não conjuntam o trabalho realmente em equipe. E eu lembro que eu vi você, né, sempre nos eventos, né, participando, cobrando, né, tendo aquele cuidado que as coisas realmente acontecessem para cumprir essas metas, não é isso? Então, Diego, você só tem 22 anos, fala para mim qual foi o maior desafio para você. Você disse que há nove anos é voluntário, né, da América de Betânia, né, desde a RIP, você desse tamanho, e depois, agora, né, há quatro anos atrás, foi convidado para ser um articulador. Houve algum preconceito, você sentiu que tinha algumas pessoas que não acreditavam em você, né, teve essa dificuldade ou não? Qual foi o maior desafio durante esses quatro anos? Houve muita dificuldade, né, em questão, não em questão ao governo, não em questão ao apoio, que, assim, agradeço muito a Deus, não deu muito apoio, não passou mesmo a causa, mas em questão a muitas pessoas que, muitas vezes, a gente sabe que elas acham, né, que são superiores a outras, né, e, assim, eu, quando assumi a parte, eu estava com 19 anos, tinha acabado de fazer 19 anos, e muita gente tinha duvidado disso, né, tinha dito, não, a gente há muito tempo está nessa luta e não trouxe, porque, justamente porque é direito, e isso aqui eu gravei na minha mente, né, eu escutava também muitas coisas, em alguns lugares, as pessoas falando que isso não ia dar em nada, que isso não era nenhum projeto que ia beneficiar nada, e hoje eu fico feliz porque, graças a Deus, né, eu trouxe a prova, né, deu certo a gente estar aí com a prova, que foi feito o trabalho, e que, totalmente, é um processo e tal, se juntamente com a população, e todo mundo que duvidou disso, está vendo agora, né, está vendo que o município foi contemplado, e a gente está muito feliz com isso. Muito bem, esse é o Diego Nunes, né, um jovem, é, dedicado, inteligente, e que trouxe para Itabete, né, aí, o seu Unicef, né, onde vai ser muito bom para o nosso município, muito bom para todos nós. E eu volto daqui a pouquinho, a gente volta daqui a pouquinho, com mais um bloco, vamos conversar mais com o Diego. Atenção toda região, o escritório Pet Rego Arquitetura Mais, está com uma equipe capacitada para realizar o seu sonho, te ajudamos a planejar, construir e reformar, de acordo com as normas vigentes da sua cidade. Projetos e loteamentos, residenciais, comerciais, corporativos e áreas de lazer. Projetos de interiores, ambientes residenciais, comerciais e de empresas. Consultoria, orçamento, assessoria nas compras, acompanhamento e gerenciamento. Entre em contato, Folesap 81 9 97 49 62 98, no centro de Itapetim. E já estamos de volta a mais um bloco do programa Voz da Informação. Hoje recebendo o Diego Lunes, articulador do Seu Zé, na cidade de Itapetim, Pernambuco. E o Diego está aqui com o troféu, porque o Diego está com o troféu muito bonito, e os irmãos, fala para a gente, onde foi a cerimônia, quem foi que passou esse troféu? Fala para a gente. A gente, ontem, fizemos parte dos municípios certificados. Foi uma mudança muito grande, que foi 931 municípios do Brasil que receberam. De todo o Brasil, só foram 931. E dentro do estado de Pernambuco, só foram 35 municípios que receberam. De 128, só 35 receberam. Então, a gente, ontem, foi em Recife, a cerimônia, só foi ligada, onde a gente recebeu da equipe do Unicef, dos parceiros, esse troféu. Uma cerimônia só de estar muito bonita. E, além desse troféu, recebemos também vários certificados na atuação de juventude, na atuação do gestor, do prefeito Abel Moura, que eu fui apresentar com o prefeito, os secretários, os coordenadores, diretores. A gente recebeu esse troféu para o município, para o município do Unicef, um certificado para o gestor municipal, um certificado de articulador e de mobilizador de juventude. E também, avançamos, recebemos uma moção, uma honra, um mérito que eles deram para a educação e as secretarias pela busca de escola, onde Itapete foi a primeira cidade do estado de Pernambuco a bater a meta pela busca de escola. Também recebemos uma moção pela assistência social, pela saúde, pela cultura, pelo esporte, mas nós fomos testados também na administrativa. Além disso, também, outros certificados pelo grupo Cidadania de Adolescentes, que também fez um brilhante trabalho aqui no município, que foi os jovens, que trabalham voluntários comigo nesses quatro anos. E a gente está muito feliz. Foram muitos certificados esse troféu. E também a moção da gente ver esse trabalho que foi realizado com sucesso no município. Diego, fala para a gente também sobre o próximo ano. Você se afastou desse trabalho de articulador por conta das eleições, onde você foi candidato. Então, teve que se afastar. Quem ficou no seu lugar e o próximo ano? Tem que ter outro articulador. Como é que funciona? Quando eu me afastei em baio desse ano, as ações dos quatro anos que a gente tinha realizado e executado, elas iam durante todo o ano. Mas, antes de me afastar, eu fiz um compromisso com a Dela, com os secretários, que eu ia me afastar para me candidatar, mas ia deixar tudo pronto. Eu saí em baio e deixei tudo pronto. As ações do ano de 2020 foram todas realizadas antes do prazo, proposto pelo gestor do seu Unicef, e eu deixei tudo pronto. Então, quando eu saí, não ficou ninguém acima do meu lugar. Não assumiu porque já estava tudo realizado, tudo executado, as ações. E eu queria deixar tudo pronto e justamente enfiado já as do prazo para as Nações Unidas. Mas, foi muito bom a gente ter feito essas ações e deixar tudo dentro do prazo. E assim, eu agradeço também a Valterna Bíblia, que é aquele batista, que ela esteve comigo durante 2017 e 2020, com todo o apoio na Júlio Baixada, com o presidente do Conselho de Direito. Infelizmente, eu não vou participar de uma só unidade, mas a gente está para vir aqui em Itabetim também. Se Deus quiser a gente se encontrar e também tirar uma foto do troféu, que ela merece mais. E eu tenho muita agradecimento a ela, por a sua pessoa, e por o que ela fez também, pelo município também comigo. Muito bem, esse é o Diego Nunes, articulador do seu Unicef, falando sobre a conquista, onde o município de Itabetim teve mais essa vitória. E, por falar em eleições que a gente falou, você foi candidato pela primeira vez, muito novo, só 22 anos, e você teve 229 votos. Não foi isso? Então, fala um pouco para a gente aproveitar a ocasião, porque eu fiz a entrevista com os que ganharam. Fiz com todos vocês antes, com todos os candidatos eu fiz, e depois eu fiz com os que ganharam, para falar sobre o resultado, e fazer os agradecimentos. Mas eu estou tendo a oportunidade de conversar com você, então aproveita. O que você achou do resultado? Te surpreendeu? Te decepcionou? Fala a sua opinião. Eu assinei, particularmente fiquei bastante feliz, né? No dia da edição, dia 15, tinha muita gente na rua, na casa da minha avó, na minha casa, assim, me aguardando. Assim, dependendo do resultado, como eu falei, foi muito bom a cada entrevista com você, afinal, todos eu gosto bastante, mas naquele dia lá, com o candidato, eu tenho falado, chamando sobre isso, eu não queria chegar lá comprando uma cadeira, né? Não queria chegar lá para dizer, eu comprei e estou aqui, eu queria chegar para o mérito meu, onde eu trabalho com o meu esforço. E onde eu passei, é no município, eu me andei do mês de maio até novembro, a gente não parou, o dia que eu parei foi no dia 15, 5 horas da tarde, foi essa hora que eu parei, de andar, nas caras das pessoas pedindo esse apoio. Então, eu fiquei muito feliz, porque foram 200 mil votos, assim, sinceros, né? Eu não prestei nem um real a ninguém, nem enganar ninguém, nem chegar com promessa mentirosa na casa das pessoas, e eu fiquei bastante feliz. E onde eu passo, hoje em dia, eu digo assim que minha vida mudou depois disso, porque onde eu passo, todo mundo que eu passo nos pários, nas ruas, onde eu passo, as pessoas falam para cumprimentar e também firmar compromisso. Justamente, eu tenho buscado outros compromissos no estado, na Rambu, e também tenho que conseguir estar perdido para 2024, onde muitas pessoas perguntam se eu ia novamente, né? E eu estou assim, novamente, dizendo algo que eu consegui cantar. O sono continua, né? Você é muito novo, né, Diego? Então, foi a primeira vez, né? Se viu uma experiência, e a gente não pode desistir dos nossos sonhos. Eu quero, desde já, me parabenizar pelo resultado. Foi como você disse. Você falou, agora eu entrei. Você realmente disse isso. E é exatamente assim que é ser, né? Você tem que chegar lá porque as pessoas querem você lá, né? E não porque você está comprando, né, de certa forma, o voto daquela pessoa. Então, você está certíssimo, né, e desde já, me parabenizo pelo resultado, independente de ter ganho ou não. Vamos agora continuar aqui para a gente encerrar. Estamos aí perdido o Natal, né? Quinta-feira já é véspera de Natal. E encerra a gente, deixa um recado, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, né, pela internet, pelo YouTube, pelo Face, pela rádio. É, você encerra o ano de 2020 com o sentimento de TV comprido? Né, e qual a mensagem que você deixa para as pessoas, principalmente nesse ano, né? Foi um ano tão difícil. Né, fala pra gente. É um santo, é um ano de 2020 muito realizado, né? Eu acredito que, como assim, mesmo sem ser vereador, fiquei muito feliz, mesmo sem ter esse direito, ter conquistado esse benefício para o município. E é como a pessoa falou, se você tem em mente trabalhado um pouco para ajudar as pessoas, dá uma obrigada para chegar no carro, né? Mas é um sonho meu, porque eu não ia chegar para fazer muito mais, mas assim, fico feliz e estou muito realizado, porque, mesmo sem ter chegado nos vereadores, eu conquistei muita coisa, nesse ano de 2020 para o município, para o município, e estou feliz. Aí eu quero, assim, agradecer de coração, primeiramente a Deus por tudo e ao povo que está pedindo, deixar bem que está de Natal, que esse Natal, Deus venha nascer no coração de vocês, Deus venha trazer paz, felicidade, alegria, e que essa graça, essa misericórdia dele, por favor, e o merecido alcance a casa que está de novo de vocês com muita paz. Então, um Feliz Natal, um próspero novo, e em 2020, vamos estar mais um mês juntos pelo convite da Petita. Muito bem, obrigada pela presença, por ter aceito o nosso convite, desejo a você, a toda a sua família, um Natal abençoado. Em 2021, claro, é o Reclito de Realizações. E assim, a gente vai encerrando, encerrando aqui, mais um programa, A Voz da Informação. A Voz da Informação A Voz da Informação